Música Fala galera da Joinville Games, aqui quem fala é o Jean E hoje estou aqui para trazer uma gameplay do Avengers Beta É isso aí, o beta do jogo dos Vingadores, o jogo dos Avengers Saiu e a gente vai testar ele aqui, vambora, vamos dar uma jogadinha Eu não joguei ainda, primeira vez, título com salvamento automático, tá bom Muito obrigado, vamos, 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 meu Deus do céu Tá, eu já entendi, pode passar Ô irmão Cara, galera, pelo visto vai ter um milhão de coisas aqui Eu volto quando eu tiver já no jogo, tá Muitos meses depois Passou tanto tempo que o velho narrador cansou de esperar e tiveram de chamar um novo Meu Deus, aleluia Galera, não é piada, eu botei aí, né, algumas horas depois E é verdade, eu demorei, cara, na boa, eu demorei 15 minutos Pra conseguir me cadastrar pra jogar uma beta A beta aberta pro público, eu demorei 15, já não estou gostando Já vou dizer pra vocês, já achei um absurdo isso que aconteceu Mas vamos lá, vamos jogar Meu Deus do céu, vamos jogar a beta, vai Jesus amado, normal ou não? Vamos de ir direto aqui Que isso? Não, eu tô pistola, galera Tô pistola, pelo amor de Deus, vamos ver aí o gameplay agora, vai Jesus amado Duplado, ó, legal Bom Eu conheci E foi Incrível Uau Os Avengers eram tudo que eu esperava Olá, São Francisco Vixe Tony, dê uma olhada Prontamente Vem comigo Vambora Vamos jogar com o Thor e Tony Stark Tony Stark Cara, desculpa Eu sei que vocês estão esperando impressões sem, né? Mas, mano, não dá Depois de eu passar 15 minutos 15 minutos Pra conseguir receber o e-mail E, cara, mano Vai tomar Conexão foi perdida O quê? Internet no caminho Vamos jogar Vamos lá Vamos lá Tô controlando? Não, não tô controlando É cutscene Então vambora Vamos ver Thorzão, hein Olha lá Segura o triângulo Quick time event Aê sim Tudo que a gente quer em jogos Vambora Começou Tô controlando já Taque leve Taque leve Esquiva com bolinha Show de bola Nossa, a câmera é meio ruim Vamos Opa Vai atirar na mãe Vai atirar na mãe Toma Ataque pesado Triângulo É, o combate É gostoso Fluido A única coisa É que assim O Thor era pra dar Uma porrada Em cada um desses caras E os caras saíam voando Em um pedaço Mas tudo bem É videogame A gente entende A gente entende Vamos lá E agora O combate parece ser divertido Triângulo Provação Ataque carregado Ó Ah, segurar o triângulo Ele dá tipo um ultra combo L2 para mirar Joga o escudo Da hora Ah, que massa É, mas foi meio lento, né Sai, ô Batendo a sua mama Estou achando meio lento Não sei se vocês estão achando Meio lento O que eu fiz? Eu dei um parry? Fala, irmão Ó lá Voa Volta Aê, voltou por dentro Do bagulho Ih, tem uma pessoa aqui Ajuda a pessoa Vamos lá Que bom Legal Vambora Carrega Tá Quebra a barreira Aê Agora sim Tiros Tiros Estão vindo em tudo quanto é lugar Ó o meu martelo Aí, ó Vambora Vamos, galera Porrado Isso Ah, bonito, hein Está bem Como é que eu posso dizer Nossa, voa Amigo Vai atirar na sua mãe Seu mal educado Nossa, o outro foi pego Nossa, o outro foi pego ali Toma Isso Toma Kaleb Eita Mudou do nada Para o Tony Stark Vamos lá Vem Tony Stark Fura do Guerreiro Fura do Guerreiro L1 Ó Vai afetar muito o Thor Né Aí, quebrei todo o escudo já Com o Triângulo Vamos lá Só dançando, Thor Boa Uia Que isso Tomei um tiro de uma A12 ali Caraca Caraca Não deixa eu mirar nos caras Sem conexão com a internet Obrigado Mentira isso aí Mas tudo bem Vambora Ó lá Opa Agora eu vou jogar Ah, massa Jogando com o Tony Stark Vambora Boa Boa, Tony Vamos lá Boa A voz é legal A voz é do A do Thor Acho que não é, né Mas a do Tony Stark É a mesma voz do filme, né Da hora, mano E aí fica legal, né Porque A voz que dublou Robert Downey Jr E como O Tony Stark Pelo menos você não vai ver Muito sem máscara, né Então Tá fiche, né Tá suave Vamos lá Boa Tá meio fraco Esse golpe do Tony Stark, né É meio sem graça aqui, hein Essa parte de voar aqui Meio Parece aquele jogo Sabe de fliperama Que você tem arminha Aí você vai atirando E mais sem graça Na verdade você não precisa mirar tanto L2 para mirar R1 Ó Ó Isso aqui me lembra Marvel vs Capcom, hein Show de bola Gostei desse aí, hein Soco, soco, soco Boa Ó Ah, massa Dá pra voar com o Tony Stark Legal Legal Cadê o cara? Cadê o cara? Tá ali Pera aí Chega aí, irmão Vamos lá Perto dele Soco, soco Isso Volte ao combate Que? Não, 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 não Que isso, cara Você viu Eu me Nossa, isso é escroto pra cacete Eu não saí Mas, tipo Mano Não fui 5 metros Pra longe Do bagulho E deu Para de dar Sem conexão com a internet Jogo Boa Destruí aqui o bagulho Eita Mais bagulho Tá bem Cara Tipo Ó lá, vamos lá Proton Canon Ah, não, esse aqui não é o Proton, né Esse aqui é o Esse aqui é lá Bean Canon, né Uma porada assim Que ele atira do peito, né O Proton É quando ele pega A arma gigante, né Lá no Marvel vs Cap Tá Obrigado Mais uma cutscene Show de bola O controle está tremendo Bem pouquinho Parece só a voz do Tony Stark Será que mesmo é a É a mesma, né Os outros, todas as vozes são diferentes, né Você podia ter contratado todos os atores, né É que eu não sei Faz tempo que eu não vejo O Vingadores dublado Tem esse aqui só legendado Então talvez seja Mas não me parece Pelo menos não Não são, tipo Ó, da hora o Hulk agora, hein Não são os dubladores do Ah Tá, eu peguei o cara com a mão E aí Ah, mano Mano Eu tenho que dar Não, não, não Pera aí Não, não, não Não, não Não, não Faz uma parada diferente Eu tenho que dar Três socos No cara Com o Hulk Não, não, não Não gostei Não gostei Faz uma coisa diferente Não, não, não Isso eu não gostei Não, não, não Eu sou o Hulk, irmão Aí, tudo bem Beleza Eu tenho que dar três socos no tanque de guerra Concordo Vamos pular Beleza Ó Ó aí, ó Eu dei um soco no tanque Ah Tá de sacanagem, né Um soco Eu consegui destruir o O canhão do tanque de guerra Mas o maluco Para de dar Sem conexão com a internet Que chato Mas o maluquinho Normal Eu tenho que dar três socos Que palhaçada Vamos o Hulk Legal, hein Jogar com o Hulk Tirando o bagulho ali Esmagada aérea Ó lá Vamos ver Ah Ah Nossa Que broxante, cara Credo Não, não Broxante isso aqui Não, não, não Vai Hulk Você não anda Tem que ir pulando Que merda Aé Fui direto pro caixão Agora vocês vão tomar Bum Nossa Broxante Jogar com o Hulk Ó lá, mano Dei um soco no cara Não aconteceu nada Não, não, não Boa Vambora Vai Hulk Hulk esmaga Mano, olha o tamanho Desse cara, mano Para a conexão Com a internet Ih, chato Vamos lá Vamos Hulk Agora eu achei Legal o jeito A animação Tá muito legal, cara A animação dos personagens Vamos Hulk Eita Caiu Hulk Corre Pula Corre Hulk Pula Tá meio É É, não sei Não tá satisfatório O que eu estou fazendo com o Hulk Bate palma Pum Agora sim Agora apareceu mais o Hulk Agora sim Vambora Pula Vai Eita Boa Desviou sozinho Não fiz nada Ó Ah Falou em inglês Por que ele não falou Hulk esmaga Chuta o cara Desviou sozinho de novo É cutscene, né Ó De novo Ele falou smash Eu falei esmaga, mano Em português ele fala Hulk esmaga Tem dublagem Mas não dupla As partes mais famosas Aí Aquelas armas eram pros mocinhos Acha que isso é engraçado Parem com isso Mantenham o foco Cap, o que tá acontecendo aí? Não sei, Nath Tem um problema no reator Capitão América Vamos jogar Capitão América agora Legal Ó Ó Vamos lá Ih, Capitão Chegou Ó Que isso, hein É o Capitão América ou a minha aranha? Tem sentido aranha, né? Vambora R1 Para Que chato isso Jogou Ó Que isso É pinball Vamos lá Quadrado, bolinha Legal Tipo, nome é aranha, né? É o pior Que é o mesmo botão do nome é aranha mesmo, né? Quadrado Triângulo, bolinha, na verdade, né? Falei quadrado, né? Triângulo Me deixaram cego Vamos lá R2 para bloquear Vem Nossa Que porra é essa? Eu bloqueei com o escuro do Capitão América E fui para trás O escuro do Capitão América É tipo indestrutível, tá vendo? Nossa Olha Não sei não, hein O combate até que é legal o combate Não é ruim É bem arqueidão, assim Boa Ó Eita, que isso É para eu pular por trás dele, certo, né? Ah Entendi É isso mesmo E aí não deu para ver nada na câmera Mas é isso aí que eu falei Beleza, mas dá para ver nesse cara Vem, vem cá Vem cá, chega aí Cheguei, 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 cheguei Ó lá Uou Tá vendo? O combate é satisfatório, assim, ó Só que sabe o que está aparecendo? O Capitão América está com a mesma Tá vendo que eu estou dando, tipo Mesma porrada que eu dei com o Capitão América Eu estou dando no Hulk O Hulk está dando bem mais dano Tudo bem, né? Vamos lá Atualização E aí? Está legal o combate? É bem arqueidão mesmo Você jogar sem pensar muito, né? É esse o estilo Mas é o estilo do jogo, né? Bem arcade A história Caguei Vem vilões Só Opa Olé Dei um olé, viu? Dei um... Ó lá Calma aí Esse foi bonito, hein? Ó lá Kika Kika na minha Kika no meu escudo Trouxo Vamos lá Pega ele Vamos ver Ó Ah, é o mesmo Beleza Ele podia dar uma escudada Nesse último ali, né? Caraca Não para de vir, gente, mano Ativar Briga Como é que é? Eita Aí sim Que isso? Ah, é uns balão Eu achei que a gente tinha o super-homem Ele falou super-homem No jogo da Jogo da Marvel O que tem a ver? Não, é uns balão É uns balão Eita Essa aí não é a A herói Heróia Heróia nova É ela, né? Acho que foi aquela ali Que fez ela virar heróia, né? Que foi um vento na cara dela Ó, o Thor tá nervoso Ixi Tá vindo um caminhão E quem tá pilotando é o... É o Taskmaster, não é? Aí, ó É ele mesmo O mestre das tarefas Em português Ela falou em inglês Taskmaster Igual agora é Avengers aqui, né? Mas Vingadores, né? Vingadores bem mais legal do que Avengers Vigas de passagem Devia ser mestre das tarefas Ia ser mais legal É o mestre das tarefas Bora jogar com a Viúva Negra, né? Só falta ela Ó Caralho, o Hulk Tá vendo? Ó, o Hulk segurou uma ponte, mano Um soco dele, mano Devia fazer os caras voar Devia ser, tipo... Easy Tá Ah, tem que correr? Corre 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 Pula Ui, quase caiu Vamos lá, Viúva Negra Eita Foi E pulou sozinho Boa Toma Toma Que que tá em me frente? Triângulo Dá uma cabeçada Dá uma cabeçada Dá uma cabeçada nele Dá uma cabeçada Nossa, meio Catecine Tipo, se fosse só catecine Era melhor Que ficar Tem que ficar apertando o botão E... Não faz nada Praticamente Próximo que tiver Eu vou errar Pra ver o que acontece Vamos ver Ó lá Não vou apertar Vamos ver Dá game over Puta Que bosta, mano Nossa Nossa Que bosta Nossa Patética Caraca Tá dando loading Tudo isso dela Só pra começar dali Já, mano Caraca Olha o tempo de load, mano PS4 Pro Uma beta Nossa Desde o comentário Não pode errar Eu não vou errar Porque, né Eu queria errar Pra ver Como é que era engraçado Agora não vou errar Porque Já viram, né Muito chato Toma 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 Uh, que legal Divertidíssimo Mano Já tem 40 anos De indústria Dos games Os caras ainda não entenderam Que isso aí é chato Para Que conexão com a internet Vai cagar, mano Beleza Subimos aqui na tom Agora vamos pro pau De verdade, né Vamos lá Quero ver porrada séria A Viúva Negra é foda Ela é uma das Caras Ela é uma das Que melhor sabe lutar, né Opa Esquivei Tá Tem que atirar Na bunda dele É isso Nossa É muito fácil Desviar Boqueado Ele tá meio roubado, né Ó Aí, tá Desistiu Foi Ó lá Da hora Agora vai ser porrada honesta Aí sim Quebramos o jetpack dele Vamos lá Porrada honesta Que é no Taskmaster Como é que ele tá de Vambora Tá Isso aí Dá as costas pra mim Nossa, sai o numerinho Tinha saído o numerinho Nos outros? Quanto mais Travou o alvo É isso aí Ai Que isso Eu tô atacando Você pelas costas Que isso, irmão Para sem conexão Com a internet Tá, vamos lá Boa 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 Farinha Atacos pesados Leves e pesados Para que não Aparem seus golpes Tá, ele já parou do mesmo jeito Tá, ele já parou do mesmo jeito Mas tudo bem Vamos lá Quero lembrar todos que está no difícil Ó Ó Eu não sei o que está acontecendo Mas tudo bem Ai Ela não tem aqueles Poder que eles têm lá É, ela não tem poder Na verdade Mas ela devia ter alguma coisa É Eu não tô dando dano Mano Eu tô batendo no peito dele Chega dessa dancinha Tá Chega dessa dancinha E agora? Pressione R2 Para usar o arpel Beleza Tá Sem conexão com a internet Boa Ai Entendi, entendi Ai Vambora Usa o arpel Ai Meu irmão Ele não cai na própria bomba Boa, boa Vamos girando Boa Entendi, entendi Ó Aê Entendi O arpel é tipo É tipo um parry do Do Bloodborne Tô entendendo Ah, mas ele tá dando parry No meu parry Como é que pode? Ah lá, tá vendo? Ó Se você dá no momento certo Você pega e dá um dano Considerável Mas tá Tá easy Ó Ah Ah O que? Ele jogou o escudo E depois Isso aí Foi roubado, hein Ui Tomei uns danassos agora Ah lá, mano Ele tá de costas, mano Ele tá me dando Perde de costas É sacanagem Tá Para a conexão com a internet Eu já entendi Que eu tô sem conexão com a internet Não podemos morrer aqui Porque senão vai ser tenso Uma vida recupera Agora que eu tô vendo Que a vida recupera Quando a gente tá parado O COD E aí, irmão Vem Vem pro pau Boa Ah Atendi 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 Foi Vem explodir Vai Olé Vem Vem, queridão Boa Vamos lá Vamos lá Conseguimos Cutscene O que é isso? Eu não consigo ver ele Trava ele Isso Trava ele Não Meu Deus do céu Ixi Alião Vamos lá O que é isso? Ah, eu tô invisível Vamos lá Triângulo bolinha Olha lá Que bonito Vamos ver Nossa Aê, agora a pedrinha Nossa, tá uma bosta, hein, galera Vou ser honesto, tá uma bosta, hein, galera Ai, ai Não tá legal, galera Tudo bem que é uma beta, né A gente sabe Mas não tá legal Não tá legal, na moral Tá bem merda O que está acontecendo aqui? Eles enganaram a gente Steve, tá ouvindo? Estão atrás de você Ixi Já chega Eita Para, sem conexão à internet Tá, e aí Ele vai chorando Tá triste Tá triste Cinco anos atrás Os Avengers ostentaram Uma tecnologia perigosa E não testada Diante do mundo Causando danos Em uma escala Sem precedentes Entendi Nosso amado Capitão América Foi morto diante Capitão América Morreu? Como assim, mano? Ele tá na capa do jogo, mano Como assim? Ele não morreu de verdade, né É mentirinha Ixi Ó, deu poder pra galera Da hora Ah, virou 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 X-Men Ali, né Ó Os caras roubaram a história Do X-Men Ah, a ideia é legal A ideia é legal Tipo, filho Vai ser em São Francisco Só o jogo, pelo visto, né Entendi Como assim, falência Da indústria Stark? Esse cara vai ser um malvado Provavelmente Só pera Até a voz dele O dublador dele Faz caras malvados Olha aí Ó, o robô amigo Vai dar merda A gente vai ter que desfile o robô dele Tá claro isso Tá claro isso Tá claro isso Tá claro Mas tá aí Abrimos traje É isso aí E é isso Ó, peraí Tem mais alguma coisa? Ixi Que? Que? Eu vou Eu tô jogando como o Bruce Banner Ele é praticamente invisível Por que você voltou Pro Quimera? Bom Eu É isso The Last of Us Então Ele espantou a resistência? Sinceramente Nossa Tá ruim isso aqui, hein Galera Ninguém lá Não gostei Não gostei Não gostei desse Inicial aqui É legal o gameplay E tal Mas é muito Cara É sério É nível jogo Tipo Jogo de herói No Play No Play 2 Lá Lembra? Que é tipo Negócio ultra mega Constritivo Sabe? Que é Você tem Tipo Você pode fazer duas coisas E é isso que você vai fazer E Não sei Não Achei muito Pra um jogo novo Ambicioso Tal Playstation 5 Não Galera Não Tá Nossa senhora Tá muito estranho Tá muito estranho E Não sei Não Tem bastante potencial Combate divertido Tal Mas Tipo Sei lá Eu me senti Como eu falei Eu me senti jogando um jogo no Play 2 Assim Em estrutura, né É Óbvio que o gráfico Tá legal Não é isso que eu tô falando Mas A estrutura do jogo É um jogo do Play 2 E E o combate Tipo Não é divertido o suficiente Pra compensar isso Sabe? É um combate E Legal Mas nada demais Então Não sei Mas é só o beta, né Pode ser que seja melhor Pode ser que seja Algum problema do beta Tal O futuro vai mostrar pra gente Se vai ser bom Ou não O jogo Mas é isso aí Por hoje eu vou ficando por aqui Não esqueça aí De deixar aquele Joia maroto Pra gente Aqui na divulgação Não esqueça de seguir As nossas redes sociais Também não esqueça De se inscrever no canal Clicar no sininho E acompanhar todo o outro Conteúdo aqui do canal Da Joinville Games Beleza? Por hoje era isso Vou ficando por aqui Um abraço pra todo mundo E também HULK SMACK